Este acidente foi registrado da noite de quinta-feira na Avenida Tupi, bem em frente à Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Um adolescente de 13 anos foi atropelado por um motociclista que já não estava mais no local quando nossa equipe chegou. O adolescente foi atendido pela equipe do SAMU com ferimentos leves e conduzido à UPA.